Lá vem o Santa Cruz, roubada de bola, Renatinho bateu para o gol, sobrou no rebote para o Bruno Moraes! GOOOOOOOL! É de Bruno Moraes, é do Santa Cruz, quase na primeira divisão, uma paulada no Renatinho, Daniel espalmou para o meio, Bruno Moraes ajeitou e soltou a perna, ela foi quente, o Daniel não pegou, ela foi embora para o fundo do barbante, Bruno Moraes, camisa 9, é centroavante!